Je cherche, je cherche, o escoge mi mon portable Bienvenue à L'Incroyable Univers avec Elisa Eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman E vou te explicar finalmente qual é a diferença entre chercher e rechercher A gente vai começar hoje com o verbo chercher Chercher em francês tem dois usos Eu posso usar o verbo chercher quando eu quero dizer procurar Por exemplo, je vais chercher mes clés Je cherche mes clés Je cherche le stylo que j'ai perdu Je cherche un livre de poesie Mas eu também posso usar o verbo chercher Quando eu quero falar buscar algo ou alguém em algum lugar Por exemplo, je vais chercher teo chez mon père Je vais chercher de l'eau au supermarché Então, tanto para pessoas quanto para coisas Quando eu for buscar, eu vou usar o verbo chercher também Bom, maintenant, je dois aller chercher teo aliquem Agora, se você estiver pesquisando alguma coisa Pesquisando alguma coisa Daí, você vai usar o verbo rechercher Rechercher, que não quer dizer reprocurar como você pode imaginar Mas quer dizer pesquisar alguma coisa Je vais rechercher dans ce livre Ce que veut dire le mot notion Finalement, je vais rechercher les secrets de la langue française Agora que você entendeu a diferença entre chercher, que pode ser usado de duas formas E rechercher, eu quero que você faça uma frase com cada um desses usos Chercher e rechercher Aqui embaixo nos comentários E cette vidéo a été faite especialmente por... Estela Regina Estela, ma chercheuse préférée Afinal, chercheuse é uma pesquisadora Chercheuse, sem o re nessa palavra Ma chercheuse préférée Écris-moi dans les commentaires Faire trois phrases avec chercher Et rechercher, s'il te plaît E a gente se encontra no próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!